Nós estamos iniciando o teste dessa pequena notável, essa 250 nova Phaser da Yamaha. Olha, eu fico admirado com a iluminação dela. Então eu vou aproveitar essa apresentação, daqui a alguns dias a gente vai já editar e colocar alguns detalhes legais em relação a pilotagem, a ciclística dela. E fazer uma mini aula sobre pilotagem segura noturna. Eu vou aproveitar então o teste que a Yamaha fez questão de emprestar essa motocicleta para a gente. Então aguarde alguns dias ou algumas semanas para a gente fazer uma edição legal e apresentar e aproveitar e falar sobre pilotagem noturna de forma segura. Forte abraço e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.